Música Amigo colorado e você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. A direção do Internacional publicou na sua rede social, e lembrando os torcedores colorados e os brasileiros a respeito do golpe, alguns acham que não foi. Diria que metade do país acha que não foi golpe, a outra metade acha que foi realmente um golpe militar. Bom, o fato é que os militares tomaram poder, e eu aqui, sabe, direita, esquerda, o meu negócio aqui é futebol. Mas a direção do Internacional, ela deveria, ao invés de tentar lacrar nas redes sociais, se manifestando sobre golpe de 64. Ah, inclusive tem uma curiosidade sobre esse golpe. João Goulart, que na época era o presidente e que foi pedir asilo, na verdade ele saiu fugido do Rio Grande do Sul para o Uruguai. Ele era colorado. Uma curiosidade, aí o João Goulart, ele chegou a jogar na categoria de base do Internacional, lateral direito. Se não fosse presidente da República, se não entrasse no mundo da política, talvez ele seria aí lateral direito do Esporte Clube Internacional. Então, só por curiosidade mesmo, o Internacional já teve sim um presidente colorado, João Goulart. Mas agora veio o Magrão também dizendo que não existe terra arrasada. É claro que eles estão aí tentando passar pano para os jogadores que cagaram no calção, estão tentando passar pano para muita coisa errada. Eu não acredito que o que o Magrão fala na frente das câmeras, para os jornalistas, é isso que permeia dentro do vestiário, é isso que ele acredita. A cobrança tem que ser dura, ela tem que ser uma cobrança realmente que faça os jogadores entender aonde eles estão. Em um clube que está aí há mais de quase uma década sem gauchão, oito anos sem gauchão, e o presidente preocupado. Ele devia estar preocupado, era em fazer com que o time chegasse na final e ganhasse esse gauchão. Cobrar os jogadores e não vir nas redes sociais sabendo que a torcida do Inter é metade direita e a metade esquerda. Eu acho que foi um ato de burrice. É claro que isso passa pelo Alessandro Barcelos. Nós sabemos que ele é identificado com o partido que está no poder. Então eu acho burrice dele dividir a torcida nesse momento, publicando um... Claro que foi um acontecimento histórico, mas que tem muita divergência, ele não devia fazer isso. Achei muita burrice. Ele devia estar preocupado com o jogo da Sul-Americana e como o Inter vai se sair na Copa do Brasil e no Brasileirão. Devia estar preocupado com futebol, não com política. Meu amigo, se você concorda, discorda com a direção a respeito disso, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou dar a minha opinião. Acho que o Alessandro Barcelos não devia polemizar isso, não devia dividir a torcida. Mas eu acho que o Inter tem que se preocupar mais com o futebol, né? Não com coisas assim que fogem o futebol. Deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E um forte abraço.